Eu nunca escrevi cartas de amor, não vale a pena? Não vale a pena? Ou você escreve cartas de amor? Há aqui alguém que tenha escrito alguma vez? Olha! Que desastre! Mas foram duas ou três, não foi assim uma multidão? Não, está ali um senhor a dizer que escreveu cartas de amor. Duas ou três pessoas, mais ninguém. Ninguém escreve cartas de amor? Ah, ah! Olha, estão a fazer caixinha contigo? Não estão a fazer caixinha. E resultou! É porque é quase infalível, não é? Não, não é?